Vamos em frente, mais uma informação. Uma réplica realista da cabeça do presidente Jair Bolsonaro foi usada como bola de futebol no começo da tarde deste domingo no Minhocão, em São Paulo. O evento, organizado pelo coletivo americano In Decline, foi uma mistura de performance e protesto contra o chefe do executivo. Apesar de atrair a atenção de quem passava ao redor, o ato reuniu um número muito pequeno de pessoas. Palavras de ordem também foram gritadas contra Bolsonaro. A ação é parte do projeto Freedom Kick, ou Chute da Liberdade, já havia gerado um vídeo no vídeo Brasil. Publicado em 2020, ele mostra uma réplica parecida da cabeça de Bolsonaro sendo colocada num saco de lixo, usada como bola de futebol e mordida por um cachorro. Você, Fiusa, dois minutos. É, isso aí é a gentileza, isso aí é o gabinete do amor. Porque podia ser, sim, alguém espumando de raiva, mas não, é sempre uma coisa amorosa. Freedom Kick, é tudo revestido, assim, de uma textura de ONG. Isso aí é uma luta pela democracia, porque aquela cabeça é de alguém que é o inimigo perfeito. Então, evidentemente que são os covardes, porque sabem e insistem, não sei como conseguem dormir, que o país está sob um autoritarismo suficiente para se fazer esse tipo de ameaça. Não acontece nada nessas pessoas que fazem isso, né? Teve filme aí simulando o assassinato do presidente. Não vi ninguém sendo perseguido desse jeitinho aí. Corta isso, caça aquilo, suspende, abre inquérito. Não vi nada disso acontecendo, né? Então, é uma pena, uma lástima você ver uma parte esclarecida da sociedade, até pessoas que já prestaram bons serviços, fazendo vista grossa para isso tudo. Agora, só para falar rapidinho do tema anterior, né? Parece que parte do judiciário tem mesmo uma paixão pelo Lula da Silva, né? Tem uma paixão pelo Lula da Silva. Porque a Glaze fez fake news e foi o tribunal eleitoral do Paraná, não permitiu. O Lula diz em São Paulo, ao vivo, que o ministro Paulo Guedes vai tirar o dinheiro que ele está dando agora. Ora, o que é isso? Isso aí é verdade? Isso é profecia? O que é isso? Por que nada acontece a esse personagem, que tem uma biografia já muito bem sintetizada pelo Augusto Nunes agora há pouco? Que rede de proteção a esse personagem é essa? Extensiva ao poder judiciário. E ele pode pedir voto também, fora do horário? O que está acontecendo? Eu faço minha a repulsa manifestada pelo desembargador Sebastião Coelho, do Tribunal do TRE do Distrito Federal. É um vexame isso que está acontecendo na Justiça. E a gente vê lá o Ministério Público que está dentro dessa crítica também do desembargador, que é nossa aqui todo dia. A gente não vai jamais compactuar ver essa bagunça e ficar quietinho, não tem jeito. Agora, aí vem o procurador lá, o Gonê, Goné, sei lá, e faz essa performance. Ele diz que o Lula deve poder chamar o Bolsonaro de genocida. E, ao mesmo tempo, ele faz um carnaval em cima de uma reunião que o presidente teve com embaixadores para mostrar o momento em que o sistema eleitoral brasileiro foi violado. Isso aí é o servidor público. O servidor do Ministério Público agindo dessa maneira. Com desequilíbrio seria uma palavra bondosa. Onde é que estão as outras vozes, como a do doutor Sebastião Coelho, a do doutor Fernando Carione? Vocês estão convivendo bem com isso? Com esse uso absurdo das instituições? Então, é isso. A gente percebe que o ambiente não é nada bom, o ambiente enseja desconfiança. E aqueles que deveriam ser o crivo, aqueles que deveriam se espantar e apontar isso, boa parte deles está conivente. Não me perguntem, porque eu não sei porquê. E aí, Ana, voltando ao tema do jogo de futebol, mais uma cena parecida com aquela que já tínhamos visto há dois anos, um grupo jogando futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro. É, e nossa, que coragem, né? Jogar futebol com uma réplica da cabeça do presidente. Jogar futebol ou encenar aí cenas dizendo que é arte do presidente sendo assassinado numa motocicleta. Isso é mole, eu vou repetir, isso aí é mole. Porque isso acontece dentro do contexto, a cabeça é a réplica da cabeça do presidente. O presidente Bolsonaro é o único, provavelmente, que defende a liberdade de expressão, que vem defendendo a liberdade de questionar, seja as urnas, seja a vacina, seja tratamento, seja a imprensa, seja qualquer narrativa. O debate honesto, intelectualmente honesto. O presidente Bolsonaro vem defendendo essa palavra, a liberdade. Então, fazer esse tipo aí de encenação é mole, é mole. Eu desafio essa turma aí a fazer esse tipo de babaquice, tá? Desculpa, não tem outra palavra, com uma réplica da cabeça do Alexandre de Moraes. Vamos fazer um teste. Vamos ver o que acontece. Se essas mesmas imagens aí, no lugar da réplica da cabeça do presidente, tem a cabeça do Barroso. A cabeça do Alexandre de Moraes. Vamos fazer um teste? Vamos ver o que acontece? Um minuto, Zé. Quando, durante a campanha, o presidente Jair Bolsonaro pegou um pichuleco, né? Que é aquele Lula vestido de uniforme de presídio e chutou de cima de um trio elétrico aqui em Brasília. Todo mundo criticou e tal, mas era campanha. Era uma ação, inclusive, de uma pessoa que estava presa, né? Então, existiam aqueles bonecos, os pichulecos. Nesse caso, de uma cabeça hiperrealista, eu respeito arte, qualquer tipo de arte. A arte, naturalmente, ela choca. Tem que chocar, porque ela é conturbada por essência. Mas esse tipo de provocação, isso é um tipo de provocação, ela é danosa porque ela atinge o coração das pessoas e, principalmente, influencia e alimenta os malucos. Quem sabe não estão por aí vários nardelhos da vida e pegam isso aí? Isso é incentivo. Isso é uma provocação exatamente para levar situações como a facada do presidente Jair Bolsonaro. Esses lunáticos, esses loucos que não entendem o que é um presidente da república se alimentam exatamente desse tipo de procedimento.